Fado dos pobres, aquela antiga beleza que vem descendo o passeio com seu ar de velha alteza, seu velho folha de caça no peitilho de entremeio, diante de uma vidraça das tais que ofuscam a gente, para a sonhar longamente e ao voltar-se de repente estende a mão a quem passa. Aquela rampariguinha com olhos de mal fadada, que ao declinar da tardinha vai ao sabor do primeiro decanto em perco levada, ganha assim algum dinheiro de que faz a entrega à mãe, que ainda o ganha também se lhe aparece com um cãe no seu giro aventureiro. Aquela velha do gato põe um kiko na cabeça, roja um cambado sapato de fivela desatada no qual às vezes tropeça, e em seda roixa estafada a saia em que anda metida à sua carne sem vida nem parece andar vestida, parece ira de pêna dourada. Aqueles velhos dementes, qualquer um octogenário, que ao fim da tarde são rentas, se é que não são todo o dia nalgum jardim solitário, vivem tão sem companhia que não têm na pensão em cujos baixos estão nem quem lhes prega um botão, nem quem lhes dê seu bom dia. Aquele frágil menino que guia o cego, que arranca do seu rofeio violino banidos do triste fado, tem um robô na tez branca, se atira um verso guinchado que diz que o pobre do cego vai perder esse aconchego, mais la rebeca esse emprego, mais lufado, seu fadado. Aquele velho que ostenta, me deixa sobre as orelhas ou sobre a bola se venta, e a unha grande saída das botas podres de velhas, foi honrado toda a vida, tem a mulher entrevada, tem seis filhos, não tem nada, trabalhou a vida honrada, pede esmola à despedida. Aqueles olhos sem fundo que ardem em favoris, na utopia de sorver a vida, o mundo no seu sofre, o clarão, passam três quartos do dia sonhando, brilhando em vão sobre uma triste costura, numa triste loja escura de uma rua sem ventura, com casas de perdição. Aquele estranho maneta que aos muros passa, cozido com seu sorriso, pateta, seu coco, mais susfundidos, na guerra foi distinguido, perdeu mulher, perdeu filhos, vai para a taverna andando, em que, bebendo e fumando, rejeta, cantarolando velhos, torpes e estribidos. Aquela mulher cansada que esfrega casas a dias, e é feia, má, desleixada, sempre tem quem goste dela. E horas mortas, noites frias, quem quer lhe bata a janela, e assim é que um filho dorme no seu bão, no seu uniforme, e outro no seu ventre enorme, já tem quem sabe que estrela. Naquele pífio janota da bota do polimento, põe no cabelo e na bota pomadas em que gastou dinheiro do seu sustento do jantar, que não jantou. Só assim chique se atrela à esquina dessa viela, fitando aquela janela a que ninguém se assumou. Aquela esguia figura que sobe e desce-se a calçada, roça aos homens e murmura coisas que ninguém atende, quando entra de madrugada no quartinho em que se vende, nem se atreve a olhar no espelho de onde espreita um rosto velho sob o fingido vermelho da boca em lá e no que o vende. Aquele pintor doente que dizem ter muito jeito, vive num bar indecente em que o seu sonho requinta e aumenta o seu mal de peito. Não tem pincéis, não tem tinta, e se parece que reza olhando o mármore da mesa, é a pintar com certeza os quadros que nunca pintam. E aquele senhor poeta que anda bêbado na rua, tem filóseas do profeta. Traz barbas de vagabundo, lança apóstrofos à lua e dorme num vão imundo. Contenta-se, conta um pouco, porque diz bêbado e louco que os seus poemas de louco poderão salvar o mundo.